Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na batalha de Spino Raptor vs Spino vs T-Rex. A gente está aqui então com eles não modificados, eu tenho aqui um para cada um, esse aqui vai lutar com Spino e esse aqui vai lutar com T-Rex. E aqui temos os nossos Spino Raptors modificados, esse aqui está com a modificação máxima da agressividade, lembrando, só na agressividade, ainda tem a resistência e as outras coisas que eu podia adicionar. Mas esse aqui está em max level de agressividade apenas. E temos aqui o Spino Raptor que não está tão forte, ele está meio a meio só. Então desse lado nós temos aqui o Spinosauro que não tem a modificação e esse aqui está com a modificação já max level de agressividade 143 e 79. E desse lado aqui nós temos o T-Rex que ele tem 109 de ataque e 30 de defesa, ele não está modificado esse primeiro. E esse segundo aqui ele está max level de agressividade 151 e 72. E você pode ver aqui que ele está com menos defesa que o Spinosauro, mas o Spinosauro está com menos ataque. Opa, está com menos ataque aqui, 143 e esse aqui está com 151. O T-Rex tem mais ataque, mas não tem como deixar exatamente parelho, justamente porque os T-Rex já não são parelhos em si. Não tem como eu editar para deixar igual. A única coisa que eu posso fazer é se aproximar, né? Então aqui eu coloquei um com mais defesa e outro com mais ataque. Aqui desse lado nós temos então o Spino Raptor que tem 127 e ele tem 91 de defesa. Eu coloquei aqui então ele ficar com 91 de defesa, já que eu não estava conseguindo deixar ele se aproximar aqui com um ataque de agressividade. Então esse aqui eu deixei com mais defesa mesmo, embora eu tenha colocado o máximo de agressividade. Bom, então vamos começar aqui. A primeira batalha vai ser o Spino Raptor padrão. Vamos lá. Spino Raptor comum versus o Spinosauro. Vamos ver quanto tempo o nosso híbrido aguenta. Saindo aqui majestosamente do laboratório, vamos soltar já o Spino-Sauro. Eu ia dizer Spino-Raptor. Mas é muita coisa com Spino, aí acaba bugando a mente. Saindo então aqui o Spino-Sauro gigante. Vamos ver quem vai ser o predador dominante aqui. Um híbrido super mutante? Ou será que é o Spino-Sauro meio híbrido? Soltou o seu grito aí então e já vai começar a batalha. Vocês sabem que o Spino-Sauro da franquia do Jurassic Park 3, ele é um híbrido já de vários dinossauros. Se você não leu aí, tem uns documentos, na verdade até na página do Jurassic Park dá pra ver, dá pra ler. Falando sobre o Spino-Sauro e o que aconteceu na ilha do Jurassic Park 3. O que aconteceu? O que eles estavam criando lá? O Spino-Sauro sinistro. Então esse aqui não é o Spino-Sauro em si, sabe? O Spino-Sauro original. Mas isso aí fica pra depois, né? Fica pra uma próxima conversa. Vamos começar já a batalha aqui. O Spino-Sauro já deu o seu grito pra chamar a atenção do Spino-Raptor. Vamos ver quem vai atacar. Foi o Spino-Sauro atacando aí 61%. Vocês podem ver que o nosso Spino-Raptor aqui tem 85 de ataque e 35 de defesa. Enquanto o Spino-Sauro tem 101 de ataque e 37 de defesa. Ele é mais forte, bem mais forte. Vamos lá, vamos continuar os dois se encarando. Se bem que essa boca aí do Spino-Sauro já engoliria com um hit o Spino-Raptor. E agora aqui ele ficou com 44% de vida. Tomou uma mordida aí o Spino-Raptor que ficou com 22. Será que vai acabar agora a luta? Não, o Spino-Sauro gritou aí na cara do Spino-Raptor que fez ele fugir e abandonar a batalha. Ele foi com 24%. Deixou o outro filho do bastante? 46%. Vamos ver aqui como é que recupera a velocidade. 25%. 46%. 26% agora e 26%. Vamos ver. Ué. Ah tá, 48% de antes, né? 26% é o talhado isso. 48%, 27%, 49%, 27%, 28% agora. É, o Spino-Raptor tem mesmo a mesma velocidade de regeneração do dinossauro comum. Tá com 29% agora. 50%, 50%, 50%. 50%, 50%. Parece até que o Spino-Sauro recupera mais rápido. 30%, 51% ali. 52%, 31%. É, eles tem a mesma velocidade. Vamos aguardar eles se aproximar agora e a gente já começa a segunda batalha. E talvez final. Parece que eles vão se encarar agora. Estão indo de frente um para o outro. O Spino-Raptor já deu um grito também. E vai criar a batalha aí então, a batalha final entre eles. Vamos lá. 40%, 15% agora. O Spino tá com 62%. Vamos ver. Será que ele vai dar um golpe e eliminar ou o Spinosauro já vai morrer? Quer dizer, o Spino-Raptor já vai morrer. É, e acabou morrendo mesmo. 1%. E vai ser eliminado agora então pelo Spinosauro. Pegou a cabeça dele ali. Desviou aí. Enterrou o coitado. Que ficou com 62% aí. O Spinosauro. Vencedor aqui da primeira batalha. Eu vou dar um tranquilizante nele. E vou fazer o seguinte galera. Eu vou tranquilizar ele aqui. E vou passar pro outro lado. Depois a gente vai ter mais uma batalha e o vencedor vai pro outro lado. E depois a gente libera todo mundo e faz um Battle Royale louco. Beleza? Aí em algum outro vídeo a gente pode fazer assim. Deixar bem mais parelho. Tipo, o max level deles. Aí vocês que decidem aí nos comentários. É só pra gente se divertir. O objetivo do vídeo é sempre diversão. É sempre voltado à diversão. Vocês sabem. Então aí nos comentários vocês podem deixar aí o que a gente pode fazer nas próximas batalhas. Vamos esperar aqui então o Spinosauro deitar. E a gente já coloca... Aí ó. Deitou. Já coloca agora pro outro lado. O nosso Spinosauro já está sendo levado então. Vamos começar a segunda batalha. Liberando aqui o Spino Raptor. O segundo competidor. Essa skin aí que eu acho muito bonita. É uma skin albina do Spino Raptor. Olha que beleza. E já vamos liberar então agora o Tiranossauro Rex. Pra lutar contra ele. Saindo da geula o monstro. Gigantesco. O rei. Ou não. Porque tem muita gente que odeia o T-Rex por causa do Spino. Vamos lá então. Vamos esperar a batalha começar. Já deu seu grito. Seu gritinho aqui de... Iniciamento de batalha. Seu grito de guerra. E agora ó. O Spino Raptor tá... Agora sim eles vão se ver. Pronto. Se viram e... Vai começar a batalha. Vamos ficar de olho aqui pra ver quem é que vai vencer. O Spino Raptor que tem... Vocês já viram 85 de ataque e 35 de defesa. E o Tiranossauro tem 109 de ataque e 30 de defesa. Então tem menos defesa até aqui o Spino Raptor. Tomou aí um chute no peito do Tiranossauro. 72% e 62%. Vamos continuar vendo. Me aproximar aqui porque vocês gostam. Não é que me aproximem. Olha a perninha. Tá bugadaça ali do Spino. E deu mais um ataque. Vamos ver quanto devido o Tiranossauro tem. 43. Ó. Por enquanto o Spino Raptor tá vencendo. Cadê o olho ainda? Tá brabo o Tiranossauro. Aqui o Spino Raptor tá com 62%. Talvez recuperem pra 63% antes de um ataque do T-Rex. Ou talvez não. Vamos ver. Será? Eles tão se analisando muito. Aí tomou uma mordida. Caiu pra 24%. Provavelmente eles vão se separar. Vamos ver. 43, né. E 24. Botou pra correr aí então o Spino Raptor. Fora lá agora se afastar pra recuperar um pouco. Enquanto isso o Spinosauro tá lá do outro lado, né. Se recuperando. Deixa ele comendo. É o campeão aí da primeira batalha. Vamos ver aqui eles se recuperarem agora. E depois começa de novo a última batalha entre eles. Olha eles fazendo a dancinha deles. E agora vai começar a última batalha entre eles então. Pelo que parece. Porque aqui o Spino Raptor tá com 40% de vida. E o Tiranossauro tá com 61%. Tomou uma mordida. 15%. Provavelmente agora então o Tiranossauro vença. Dando a última mordida de misericórdia antes do Spinosauro cair de morte ou morrida. E acabou aí sendo eliminado de fato o Spino Raptor. Que ficou com 61% aqui o Tiranossauro. Deitou agora aí. Deitado. Pronto. Eliminado aí então. Vamos liberar agora todos os dinossauros. Olha aqui dormindo. O cara dormindo aqui velho. Nem tá assistindo a batalha. Então vamos retirar. Deixa ele comer aqui. Recuperar um pouquinho da vida antes de liberar completamente todos. Liberados todos agora para a batalha. E já retirei ali também a carcaça do dinossauro. Aqui já tem o Alpha Spino Raptor. Verdão que tá modificado. Agora tem batalha de modificada. Tem batalha de dinossauro que não tá modificado. Talvez dinossauro da mesma raça loot. Da mesma espécie no caso. Lute por si mesmo. Tipo os Tiranossauros aqui. O Spino Raptor já vai lutar com o Spino Sauros de novo. Revanche. Vamos ver. Deu uma mordida que deixou com 65%. Tem alguns correndo lá no fundo. Aqui ó. Pulou na cabeça que deu 68%. Por enquanto o aparelho aqui é a luta. Vamos ver. 36%. Alpha versus Alpha. Caraca galera. Tá sinistro. Por enquanto os outros estão lá de boas. Lá do outro lado. Vou tentar pegar todas as batalhas aqui. Eles ainda estão se encarando. Vamos ver. Quem será que vai atacar? Esse aqui tá com 36%. O Spino Sauros. Vamos ver. Mordeu aí então. Deixou com 31%. Esse aqui tá com 36%. E botou pra correr aí então. O Spino Raptor que se afastou. Vamos ver os outros aqui ó. Tô tudo gritando. Um mordeu. Eita vai rolar aqui uma pauleira. Aqui já vai rolar briga. Mordendo sinistramente. Mordeu aí então. Vamos lá. 63%. Aqui vai começar outra batalha também. O Spino Sauros já atacou. Deixou com 52%. Lembrando que esse Spino tá modificado. Esse Spino Raptor. Falei Spino Sauros eu acho. Mas é Spino Raptor. Tá. Vamos lá. Vamos olhar. 68%. Eu quero pegar as duas batalhas. Aqui ó. 68% e 52%. 63% e 73%. Tá parelho até os dois lados. As duas lutas. Mordeu lá. Acabou ficando com 27%. Continua vendo. Mordeu aqui. 21%. Ih rapá. Mordeu lá. 1% e eliminou ali o Spino Sauros. Tirar o Sauros. Ficou com 73%. E o Spino ficou com 1%. E foi eliminado então. Lá. Caído ó. Derrubou lá o Spino Sauros. Vamos ver aqui. Quem vocês acham que vão ganhar. Deixa aí nos comentários. Aquilo ali que tinha lutado na 68. E aqui. Foi eliminado então o Tiranossauro pelo Spino Raptor. Vamos até ver aqui como é que vai ser a animação. Vamos lá. Caiu apenas. Morreu de morte morrida. Através da batalha e não teve animação de eliminação. O que a gente já viu né. Também. Já no meu vídeo do Spino Raptor. Eu falando e mostrando as animações. Que não tinha animação para os herbívoros. Até de médio e grande porte. Eles acabavam só morrendo. Mesmo. Será que eles vão lutar entre si aqui? Acho que não. O Alpha não ia lutar com um ator aqui. Isso que o Alpha tá com pouca vida. Ah não. O Alpha vai lutar com o Spino Sauros. Respeita. O Alpha só falou para esse aqui. Fica tranquilo. Eita. Tive que dar um xilique aqui no Spino Sauros. O Spino Raptor aqui falou para o outro Spino Raptor. Fica tranquilo aí que eu vou dar cabo dele. Não. Ele acabou saindo. Desistiu. Desistiu. Deu ideia. Só saiu correndo. Será que os Spino Raptors vão esperar esses dois lutarem entre... Que é aquilo? O que é que tá acontecendo galera? Tá bugadaço esse Spino Sauros. Tá loucaço. Eu acho que esse Spino Sauros bebeu antes de eu lutar. Ih rapaz. Vamos lutar entre si? Será que vão? É. Vamos lutar. Enquanto isso o Spino Raptor tá aqui no meio. Não. O Spino Sauros tá bugadaço galera. Ele tá muito louco. Tá dando um estilique nele. Mas bom. Vamos lá. Vamos continuar olhando. Aqui tomou uma mordida então. O Spino Raptor. Ficou com 38%. Aqui o Spino Sauros ficou com 28%. Agora um ataque do Spino Raptor. Tomou uma mordida. 14%. Quem será que vai ser eliminado? Ih rapaz. Botou pra correr mais uma vez então o Spino Raptor. Que fugiu. Totalmente machucado. 16% de vida. Tô se aproximando aqui. Vou lutar então. E aí vai o Spino Raptor versus o Spino Sauros de novo. Segunda vez. Querem treta esses dois. É que é o Alpha né. Então o Alpha ele tem que aceitar todas as treta que vem pra cima dele. Mas ele acabou sendo eliminado. Coitado do Spino Raptor. Já era. Ele deitou. E deitou o menino. O Spino Sauros aí que eliminou. Ele eliminou o Spino Raptor. Diretamente aí. Super rápido. E agora sobrou o outro Spino Raptor que pode vingar o amigo dele. Já que o Spino Sauros aqui tá com 44%. Ele tem grande chance de vitória. Mesmo esse aqui tendo pouca... Deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que é galera. Aqui ó. Ele tem... É. Ele tem menos força e menos defesa que o amiguinho dele ali ó. O Alpha. Então... Pode ser que ele perca. É verdade. Quer dizer. Às vezes não. Não é garantido. Vou tirar o Sauros aqui se aproximando. Vai ter... Opa. Mais uma batalha. Acabou de ter uma ali. Já vai ter outra. Spino Raptor versus tirar o Sauros Rex. Ou tirar o Sauros Rex. Se preferir. Vamos lá. Vai começar aqui então. Foi. Toma. Mordida. Ficou com 63%. Vamos se aproximar aqui pra ver melhor. Aí ó. Pulou no pescoço quase do Tirar no Sauros. Vamos continuar vendo. Depois a gente vê quanto é que foi o estrago. Ele tá de boas agachado. Vamos começar a se analisar. Eu só vou tirar aqui ó. Só pra garantir né. Só pra garantir. Que ele não recupere. Deu. Aí ó. Tomou ataque. 58%. Aqui o Spino Raptor tá com 27%. Ih. Será que Tirar no Sauros vai eliminar agora o Spino Raptor? Vamos ver. 27%. Ih rapá. E agora? Aí tomou uma mordida. Foi eliminado então o Spino Raptor. Eliminado pelo Tirar no Sauros Rex. Desviou aí. Afundou. Já era. Enterrou no chão aqui o Spino Raptor. Vamos retirar o corpo antes que o Tirar no Sauros se alimente. Pronto. E aí né. Tá de boas. Vamos ver como é que tá a comida dele. Tá cheia a comida galera. E aqui do Spino Sauros também tá cheia. Ambos estão com comida cheia. 60%. E outra com 50%. Ó. Tá parelho. 60% e 60%. Não tem agora de Chororô. Não tem de Chororô. Eles estão com o mesmo... Praticamente o mesmo... A mesma força e a mesma defesa. Só o Spino Sauros tem mais defesa que o Tirar no Sauros. Mas o Tirar no Sauros tem mais ataque que o Spino Sauros. Mas estão bem parelhos. Estão mais ou menos com 7 de diferença. No caso 7 de diferença de defesa e 7 de diferença de ataque. Basicamente. Mais ou menos. Então não tem de Chororô mais. A galera fica tretando muito. Mas vocês tem que curtir galera. Não tem que ter esse ódio no coração. Isso aí é coisa de fanboy. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o vencedor aqui. Eu acho que eles vão recuperar a vida e depois eles vão pra cima um do outro. Recuperar mais no caso. Usando a estratégia. O conceito da estratégia. Dois mil anos depois. Pessoal. Eu estou a mais de 100 zoeira. Uma hora e meia aqui. Esperando eles lutarem. Eles lutam. Recuperam vida. E aí lutam de novo. Recuperam vida. E aí fica nisso. E eles não lutam. Então vou fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos deixar como empate. Esse final. Vamos deixar como empate. E eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. Quem é o vencedor? É o Spino Sauros ou o Tirar no Sauros? Quem tiver mais curtido aí então. A gente decide aí o vencedor. Eles vão lutar. Tipo, eles acabam lutando aqui ó. Como por exemplo agora. Eles vão fazer ó. Estão lutando. E aí eles recuperam vida depois. E aí não lutam. Aí ficam nisso tipo pra sempre. Já faz uma hora e meia que eu tô aqui. Vamos ver essa batalha então. Vamos lá. Mordeu. Ficou com 52%. Vamos ver. Aí atacou. Ficou com 59%. Aqui o Tirar no Sauros tá ganhando. Vamos lá. Atacou de novo. 33%. Vamos ver. Mais um grito aí na cara. Um grito face a face. E aí ó. 33% e 52%. Agora o Spino Sauros tá ganhando. E atacou aí então. Ficou com 23% do Spino Sauros. E aí eles acabam se afastando novamente viu. Eles brigam se afastam. Esse aqui é um casal galera. Não briga nunca. E aí eles brigam se afastam. E aí recuperam vida. Depois voltam de novo. Tipo eles recuperam lá pros 60, 70. E aí voltam. E fica nisso pra sempre. Então a gente vai finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar nos comentários aí. Quem venceu na sua opinião. E por quê. Até mais. E tchau. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais também. Facebook e Instagram. Até mais. Fui. Valeu.